É Rob, pegou o outro, pegou agora. Pegou agora. Segundo e chamo do ano, hoje dia 8 de abril. Segundo e chamo do ano, hoje dia 8 de abril. Segundo e chamo do ano, hoje dia 8 de abril. Segundo e chamo do ano, hoje dia 8 de abril. Segundo e chamo do ano, hoje dia 8 de abril. Chamo populoso, chamo grande, bom. Vamos querer agora só esperar ele evoluir para entrar numa caixa grande que ele está no núcleo.